Eu tô stun, velho. É só isso... Eu fui de Speed também. Deve ter pego o Dragon aqui também, seria uma boa. Eu teria ido de HP também. E eu contei o era depois dos caras, o Shinita e tal. Era o ideal no lugar dela. Mas eu não tinha mais... estrelas, né? Mas eu não sou o único. Foi nesse momento que ele sabia. Ih! Ah, e é... Resistência me dá... Jogo. Ah, vai acreditar no bonecão de fogo? Que coisa boa. Vai procar ainda, vai acertar tudo. Oh, que coisa boa, hein? Acertou de novo, hein? Ah, vai. Ah, o cara acertou tudo de novo, mano. Qual o problema desse... É um revente. É mesmo? Um revente funcionando. Não consegue, né? Pô, mano, bizarro. O cara roubou tanto, mas roubou tanto que ele chegou a quitar. Olha o nível que a gente chegou, tá ligado? O cara de tanto roubar, ele resolveu quitar do game. Tá ligado? Que nível, né, mano? E falou não. Roubei demais, não mereço. Ok. Aceito. E morreu. O vento de água resistiu? É isso mesmo? Tentou o stun, velho? É só isso. Não tem mais jeito. Ah! Filha, turma! Esse jogo, por exemplo, é só eu acertar os debuffs. E o cara vai morrer. Insta. Mas vamos ver. Vai, filhão! Errou. Você entendeu o que eu tô te falando agora? Vamos ver se a gente acerta isso tudo. Ó. Pelo menos isso. Não. Mas você concorda comigo que se eu só tivesse acertado os debuffs, nada aqui tinha acontecido? Nada. A gente tava só a vão. Era só ele ter acertado os debuffs que ele, né, deveria ter acertado. Um proquezinho, meu. Hum. Nós temos o stun. Uhum. Uhum. Roubou, né, filha? Roubou, né, vagabundo? Roubou, né, filha da... Fala, galera. Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Free Rune, tá? Coach Free Rune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook, ou mesmo lá na... Tá? Durante a live pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na mapa do dia, né? Então tá tudo bem. É... Caso vocês tenham interesse, é... Os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E, mais uma vez, se precisarem, só chamar. Tá bom? Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.